Chegou só a hora, telespectador. Aqui, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é o Isaías Diniz, do Conjunto Si. Mandou um abraço pra minha esposa, que faz aniversário. O nome dela é Gleice. Gleice, Gleice. Aniversariante. Seu programa é nota mil. Diferenciado melhor do Brasil. Oi, Alamonier. Olha lá. Olha lá, ó, o Júnior Massulo. Olha lá, grava. Ficou com nem uma vinheta lá, ó. Seu programa é nota mil. Diferenciado. O melhor do Brasil. Aí, Massulo, você que gosta de gravar os negócios, pega a visão. Pega a visão, igreja. Olha lá. Isaías, um beijo pra sua esposa, a Gleice. Ô, Gleice. Isaías pediu pra falar, Gleice. É pra falar, Isaías? Eu vou falar. Ele pediu pra falar, Gleice, que ele se derrete tudo por causa de você. Sério, Alamonier, que nem manteiga. Quando você põe na frigideira, não derrete, não. Ele fica desse jeito. E ele falou que quando você sai, que você demora, ele fica... Ele falou, não é possível. Ele não vive sem você. E disse que hoje vai apagar uma pizza. A luz de vela. Se não tiver aquelas velas românticas, compra aquela outra branca mesmo. Dá a vela normal quando apaga a luz. O importante é o jantar, a luz de velas. Viu? Aí, Gleice. Tamo junto, Isaías. Depois que passar o aniversário dela, você faz um café aí. Depois dessa moral aqui, ué. Boa tarde, Nico. Qualquer dia desses, vou convidar você pra tomar um café. Ué, qualquer dia desses. Vai convidar ainda. Olha lá, quero ver se você vai vir mesmo. Olha, Alamonier, se eu vou? Hein? Tá no duvido de mim não que eu vou, hein? Um abraço pra você e sua equipe. Sou o Sabrina do Otinópolis. Minha mãe está agarradinha no BG todos os dias. O nome dela é Eva. Ela gosta muito de você. Que Deus continue abençoando vocês. Um beijo pra dona Eva lá no Chinopão. Minha pequena Eva. Aí sim, hein? Tamo junto, dona Eva. Sabrina, Sabrina. Você não convida nem o que eu vou, hein? Boa tarde, Nico. Aqui é o Rianjón. Moro no Morro do Eucalipto. Manda um alô pra minha mãe, Sida e meu pai. Admilson. Seu programa nota mil. Alô? Lá em cima tá Rianjón. Mas se for olhar no avatar é Ryanjón. Ryanjón. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu me chamo Renata e sou de GV. Queria que você mandasse um beijo pra minha mãe, Lara. Ou é Yara? É Yara. É Lara. É Yara. É Yara ou é Lara, ô Valvo? Eu sei que minha... Yara. O Valvo falou que é Yara. Se fosse Lara, tinha um L, né? Maiúsculo, inclusive, né? Nossa senhora. Depois você escreve uma mensagem pra mim, Valvo? Só com L maiúsculo? Eu vou ver se tem um L maiúsculo pra ver a diferença. Yara. Oi, dona Yara. Desculpa, dona Yara. Eu... Finalzinho do jornal. Ah! Um beijo pra você aí, Renata. Renata, tem um diamante no rosto, tá lá, ó. Boa tarde, Nico. Estamos aqui ligadinhos. A Manu ama assistir seu programa. E o Bernardo, irmãozinho dela, que completou três meses, está indo no mesmo caminho. Só fica de olho no melhor jornal da TV de Minas. Manda um beijo aí pra essas duas bênçãos. Vou mandar agora. Bernardo! Beijo pra você. O nome é bonito, Bernardo, né? Outro nome bonito é o tal do nome de Nicomedes, né, rapaz? A Manu também ama assistir. Um beijo. Obrigado, Valqueira.